Alegria das nossas crianças é em dobro para nós que tanto torce pelas crianças daqui de Italiado. Criança que realmente acredita no Papai Noel, porque desde pequenininhos eles têm algum padrinho que dá esse apoio para que realmente o Papai Noel esteja presente na nossa escola. Jamais as crianças podem perder uma oportunidade e o Natal é a oportunidade que as crianças têm para ganhar o seu presente. Eu quero ganhar a Peppa e o George. Eu quero pedir um jogo de boliche. Eu pedi um caderninho e um lapis de couro. Um carro voador. Gosto muito dele e ele é meu amigo. Pequeno dá presente. Papai Noel, estou esperando. Um beijo, Papai Noel. Papai Noel, apareça aqui na escola. Um abraço, Papai Noel. Papai Noel, um abraço. Papai Noel, um abraço. Porque eu acho que eu sou uma vitoriosa Então o que é muito importante nesse tratamento É ter a alegria de viver